O Pesca é a primeira atividade de trabalho do ser humano. O pescador que mantém o nosso país, só que o próprio povo não dá valor ao pescador. Tem uma rede, todo dia para você ver. Ou fique jogando uma tarrafa 10, 15, 20 vezes. Seu corpo sente. Tudo isso deveria ter mais apoio. Principalmente para as femininas. Porque tem assim, pescador é só homem. Não existe mulher pescadora. Chegam a dizer para mim, ah, tu não pesca nada. Mas vai lá ver meu barco, minhas redes, vai me ver lá no mar. Eu pesco com outras mulheres. Minha embarcação é sempre com mulher. A gente vai, pesca e volta. Eu levo minhas companheiras, pescamos, dividimos o pescado. Então, ajudo elas e elas me ajudam. Essas oficinas são excelentes. Nós temos voz ativa. Podemos dizer o que realmente precisamos. O que realmente nós precisamos para poder trabalhar dia a dia. Então tem que ter leis para o futuro. Para os nossos jovens que estão entrando hoje. Nós não podemos ficar esperando, sentado. Temos que correr atrás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto